Está chegando a hora, dia de jogão, promete ser daquele jeito, fique aí. Será que vai dar bom? Já já eu conto. Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol. Eu, Guga Vilani, já estou aqui na cabine, comigo, grande amigo, Caio Ribeiro. A parada aqui é pela Liga Portugal. Estou esperando um grande jogo aqui, Caio. Expectativa de jogo disputado, de uma partida boa para se acompanhar, Vilani. Time definido, empurrado pela galera, olho na tela. Está na tela, olha como o Sport... Atenção, atenção, está na cara do gol. Perdeu! Que chance! Cara a cara com o goleiro, desperdiço. Cruza lá no miolo, olha só. Pedro Gonçalves com ela. Para no goleiro, tem rebote. Corta bem o cruzamento, arrepia dali. Caio, tem gente que pagou o ingresso só para ver esse cara jogar. Cobra falta muito bem, Vilani. E pode mudar a cara do jogo nesses lances de bola parada. Falta perto da área é meio gol. O cruzamento vem de graça para a defesa, saída tranquila por ali. Falta! Arbitragem viu e deu. Arbitragem só passa um sabão. Não dá cartão, o recado está dado. Puxão de orelha. Cortou, dá ponta para o meio. Para na zaga, não deu para o cruzamento. Está de parabéns, garotão. Cortou o passe. Veio a dividida, a bola sai pela lateral. Pedro Gonçalves com ela. Nananina não. Cruzamento bloqueado. Rouba sem falta, bote limpo. E a bola muda de lado. Está marcada a falta e tem gente pedindo cartão. Com ela, Pedro Gonçalves. Parou, parou. A juíza confirma. Falta no lance. E a bola muda de lado. E a bola muda de lado. Golaço. Gol. Que bicicleta. Uma pintura. Palmas de pé para você. Todo mundo esperava o toque ao mesmo domínio. Que bicicleta é essa? Não deu para chegar não, goleirão. Joga a luva. Que bicicleta perfeita. Vilani matou a defesa e o goleiro. Eu confirmo. Placar um a zero. Cânia Fujimoto. Vai conduzindo para o ataque. É agora. Linda defesa. Espetacular, Caio. Espetacular, sim. Vilani, o tempo de reação do goleiro para conseguir chegar na bola foi sensacional. Cobrou na área. Afasta, tira dali. Deixam ele na saudade. Pressão. Recupera a bola no ataque. Gol. Quem tem um quer, mas são dois. Dois de vantagem neste momento no placar. Vamos ver o replay? Tudo começa com essa péssima tentativa de afastar o perigo. Mas olha para onde ele manda essa bola. Aí não tem perdão. Foi uma falha defensiva grave que acabou custando caro. Para recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Ele encarrega, vem para o ataque. Tem ela, Pedro Gonçalves. Corta o passe na área. Está bonito, bem posicionado, organizado. A margem de gols é boa. E é só o primeiro tempo, Caio. O ataque está realmente fazendo um jogo espetacular. Quase perfeito até aqui. E olha, dá até para dizer que os dois gols de diferença nesse primeiro tempo estão saindo barato. Defendeu. Olha a sombra. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Segue com a bola no ataque. Paulinho. Gol. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E com marcação e tudo, a finalização saiu. Foi muito bem para encontrar o espaço na hora de bater o gol. Um primeiro tempo avasalador. Placar praticamente decidido antes do intervalo. Vejam só. Ele passa que passa. Leva melhor. Leva melhor. Leva melhor. Isola. Tira bem dali. Vai descendo com a bola dominada. Carregando. A chance. Kânia Fujimoto. Vai conduzindo. Descendo para o ataque. É para fazer. Faz a defesa. Tem sobra. Salva de novo. E agora fica com a bola. Bola incrível. Está aí. O apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Trila o apito. Vamos nessa. Bola rolando de novo. Segundo tempo. Se levantar a cabeça dá para passar. Olha o passe. Quem sabe é a chance. Olha o gol. Chega bem para roubar a bola sem falta. O árbitro dá vantagem e continua com o Sporting. Avança com a bola dominada. E já tem recuperação na posse de bola. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Perdeu a bola. O contra-ataque não dá em nada. Veja. Cânia Fujimoto. Atenção. Bateu. Rebate o goleiro. Atenção. Tem sobra. O relógio. O relógio marca. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Quero ver. É para fazer. Fecha a porta. Sobra a campo para ele jogar a tensão. Carimba a zaga. Desarmar a moral para ficar com a bola no ataque. Burilo recebeu. Vai descendo. Ganha campo. Bola cruzada para trás. Adan evita o gol. Boa leitura do lance. Corta bem com o passe. Cânia Fujimoto. Bateu mal. Manda em cima do goleiro. Os passes não chegam. Outro corte da defesa. É agora. Gol. Revendo. Fica claro a boa movimentação no lance do gol. Apareceu no lugar certo. De cara para o gol. Para marcar. O placar mostra. 3 a 1. 30 minutos. Teremos mais 15 pelo menos com bola rolando. Linha de fundo. É escanteio. Substituição. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. Bateu. Vem o escanteio na área. Sobra campo para jogar. Dá para puxar o contra-ataque. Murilo. Foi esperto. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. É dada a vantagem. Continua com o Sporting. Passa. A marcação fica para trás. A marcação fica para trás. Sai o cruzamento. Lá no meio. Sem perigo. O lance parecia bom. Mas o cruzamento acaba com o goleiro. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Falta marcada. Arbitragem ligada no jogo. Movimentação na benda do campo. Vem substituição por aí. Liso. Escapa da marcação. Afasta para longe. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. E o árbitro dá dois minutos mais. Continua avançando. Bateu. É agora. Golaço. Sensacional. Que batida. Meia altura de vôleio. No replay. Um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E a finalização foi a queima-roupa. Estava bem perto do gol. Está aí. O apito final. Vitória do Sporting. O placar mostra bem a superioridade da equipe hoje. Foi uma atuação realmente muito sólida. Que não deixa margem para dúvida de quem foi o melhor hoje. Buscas. Que pariu. Que atuação foi essa, Caio? Jogou demais. Fez um hat-trick. Comandou a vitória do time. Uma atuação de gala. Sai de campo como o grande nome do jogo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.